A felicidade sim, a felicidade com a pluma que o vento vai levar no teu mar Uma tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar A grande ilusão do pobre padecer, a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, pra fazer a fantasia A grande ilusão do carnaval, por um momento de sonho, pra fazer a fantasia A felicidade sim, a felicidade com a pluma que o vento vai levar no teu mar A felicidade sim, a felicidade com a pluma que o vento vai levar no teu mar